Vamos refletir aqui rapidinho no nosso pensamento da fé. Um dia você tem que olhar pra trás, não é? E você vai olhar pra trás exatamente pra esse momento que você tá vivendo hoje. Você vai ver que tudo é muito mais do que você enxerga agora. Você vai perceber que em meio a toda incerteza, existia também muito potencial. Um dia você vai olhar pra trás e vai perceber que as situações que causaram desconforto não eram punições, mas eram uma chance de você perceber o que deveria mudar. E ao fazer essas mudanças, você se tornaria a pessoa que você sempre esteve destinada a ser. Se não houver nenhum pensamento capaz de acalmar o seu coração durante as noites mais tristes, solitárias, aquelas noites bem desafiadoras, pensa nisso. Um dia você vai olhar pra trás e vai perceber que as infinitas possibilidades estiveram sempre ali ao seu redor, esperando sempre que você entendesse que dor é oportunidade, que sofrimento é oportunidade, que desconforto é oportunidade. Então não desperdiça não, tá? É hoje. Desejo a você o que há de melhor. Melhor, vem cá, vamos falar da Logos. Logos é a nossa livraria parceira aqui no Com Você. Traz sempre destaque de diversos livros com valores incríveis. A Bíblia Capa Luxo da Editora Vida, essa versão possui as palavras de Jesus na cor vermelha, e está por apenas R$ 39,00. Onde é que fica Logos e João Pessoa? Fica aqui no Shopping Tambiá, segundo o piso ao lado da Casa Lotérica. Você adquire sem sair de casa. Entre em contato, o telefone está aqui no Rodapé e o Instagram é arroba Logos Crista, que é a sua livraria cristã, tá? Vamos começar o programa de hoje já falando...